Um Pouco de Saudade Tempo feliz que muito longe vai Era, era, boi No velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi Se convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tentas começava a dança E a gauchada pela noite afora Faziam farra até romper a aurora Era, era, boi Tempo feliz que muito longe foi Era, era, boi Tempo feliz que muito longe foi Um Pouco de Saudade lá do meu vincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão Um cuera paxolento pra contar coerada Era, 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 boi Tempo feliz que muito longe vai Era, era, boi No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cá na cidade vivem com formado E quando encontra um gaúcho amiz Fala de tudo que lembra o passar Tanta saudade num gorjeio triste Lembrando o tempo que já não existe Era, 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 boi Tempo feliz que muito longe foi Era, era, boi Tempo feliz que muito longe foi Tanta saudade num gorjeio triste Tanta saudade num gorjeio triste